Atenção, policiais sergipanos suspeitos de envolvimento na morte de um empresário na Paraíba serão ouvidos na tarde de hoje. Douglas Magalhães, em tempo real, ele nos traz os detalhes e também terá todos esses detalhes no nosso Tolerância Zero. Douglas, prazer vê-lo, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Olha, o prazer é nosso, nós estamos aqui na Academia de Polícia, na Acadepal. E neste exato momento, uma arrumação muito grande aí dentro da Acadepal para levar os policiais envolvidos, mostra ali baiano saindo neste exato momento, policiais envolvidos na morte de um advogado na Paraíba no dia 16 do mês passado. Um delegado, um policial militar e um policial civil. E neste exato momento, um delegado da cidade de Patos, juntamente com policiais da Paraíba, estão indo para outro órgão da Secretaria da Segurança Pública ouvir o delegado e os dois policiais envolvidos na morte do advogado Jefferson Moura, de 32 anos de idade. Nós vamos acompanhar tudo daqui a pouco no Tolerância Zero. É com você, Cusino.